Música 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 Por favor depois vem essa que eu te mandei Música 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 O que é que é que é? É o espectro É o samurai Eu não acordei, esparei! O gajo puxa para seus movimentos Vamos, rápido! É aqui não sei quem é que a gente pode transferir Acho que é exposto Olha essa cadeira Olham, olham, olham Um cadeirão Oh, essa arma é uma merda Não é tem pistola Ah, bom Achei o candido O que é o candido? Não sou o candido Não sou o candido Não sou o candido Não sou o candido Isso Não sou o candido Não sou o candido Ai, aqui é a grande spot meu, venham aqui, tenho certeza que aqui há algo. Olha lá onde ando, olha lá onde ando, ando no mar, e a ver se é... Ahahahah! Que isso é bom. Ai, acho que quando for vou ver se está para vir para a maré. Ai! Neste mapa, é mais difícil. Matei, né? Ou não? O que é que as cenas explodem e ainda dá a ponte? Esta arma tem um clube pequeno meu. Não! Não, 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 não. Este mapa já é mais complicado. E aí, é sério? 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 Está lago, caraça! Já disse. Este gajo é uva! Veja o Major Milky Barr Isto é a Sefais Se tiver graça, eu vos dedico muito. Um escoltante e um desconto é um pouco. Eu fui uma estátua, caralho. Bravo e alvo maiores. Este das uvas é o grande gênio. Epa, e se tivesse umas uvas, pensava. Vou escondê-las aonde? Um escoltante. É grande gênio. Dê um oscar a este homem. Dê-me um oscar. O homem merece. Ah, às vezes eles passam por se faz e não o encontram. Quando é que escondem uma estátua, digam-me lá. Quem conhece o mapa, minimamente, consegue descobrir que a estátua não estava ali certo. O que é? Ah, este das uvas não é o encontro. Mesmo para dar tiros onde ele está. Mesmo para dar tiros onde ele está é complicado. Ah, o gajo não é uvas. Não, o gajo... O gajo não é uvas. É uvas é o quê? O gajo é uva. Não, é... Ah, o gajo é uva. Não, é uva. O gajo deve estar todo burrado, cara. Ele está certo, ele é uva. E os sofás também, viu? Só faltam cinco as as coisas, já passaram por aqui três ou quatro. É lá, os sofás. Os sofás são gêmeos. Os sofás são gêmeos. Os sofás são g 라� useians aplaudidos. Os sofás são e o gajo estão ganhando só das isó. Os sofás son desires e son busca para√. Os sofás são gêmeos. Os sofás são gêmeos. Os sofás são gêmeos. O gajo teve que estar com4. Os sofás são revolucionados. HAHA Oh! O garoto é uma caixa! We're not done yet Mas a caixa... Mas não aparecia a caixa! Oh! A caixa não aparecia meu! Aqui vem o bogey! Olha lá! Aqui vem o bogey! Como é que a caixa não aparecia? A caixa não apareceu! A caixa não apareceu! Oh! A caixa não apareceu! Oh! 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 Locate e destrói as propensas rogues. Ai Neto! Estás a ver o que é que é? Olha lá para aqui! Estás a ver o que é que é? Quando está a chegar ao pé de uma prop! Play! Aí vai dar fiche! Então era sopar! Zubas! Madeira! Mas tudo bem que liza a chupa! Oh! Ah super! Vai! Vá! 2! Ah! Eita arma não apresta meu! Vá as uvas já foi! Gaste as fumaças não tem coisa qualquer Tu faz branco até pode dar tiro! Eita arma não apresta meu! Olha eu não vou chegar atrás de mim! Deixa eu dormir! Como custou a morrer? Agora eu vou ver se há lá uvas Sou ouvido da subiadismo e tem para ir para essa zona Eu vou ver se você É mais um hipo ao meio O MTC está seco, dê tudo o que você tem Epa, eu estou aqui perto, cara Ei Oh Estamos na zona, vamos de volta de novo Ah, por Deus que eu não quero É igual as roupas outra vez Ei Ah Eu não quero Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.